Rapaz ou rapariga? Rapariga. Vamos tentar adivinhar, eu acho que é. Rapariga. Rapariga, 13 anos e vai cantar... Olívio Rodrigo. Olha, rapariga, pop e vem do Sul. Não, não, vamos a isto. Oh, filha, estás tão bonita. Oh, filha, estás tão bonita. Oh, filha, estás tão bonita. Pop já não apareceram. Olha... Olha só... É só maneiro. Boa, filha, filha! Você tá falando, velho! Acho que tem que não iria. Tchau, filha. Tchau. Tchau. Mas eu soube, eu sei, Tchau. Tchau. Amém. Amém. Amém.